O Brasil é um país que gosta muito de falar acerca das nossas Forças Armadas, do nosso Exército, da Aeronáutica e da Marinha, sobre o ponto de vista... Cadê ele? Sobre o ponto de vista da ditadura militar. Quer dizer, existe até uma espécie de sentimento, um complexo de inferioridade. Quer dizer, sempre ressaltar o que é ruim, o que não nos traz boas lembranças. Quando a gente pode ressaltar aspectos positivos do Exército, das nossas Forças Armadas de um modo geral. Deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vem comigo, tá? O Exército Brasileiro foi determinante para a reconquista das liberdades democráticas do mundo. Tem muita gente que fala sobre a democracia, mas sempre do ponto de vista de que a democracia é fragilizada, de que não existe democracia. E existe, sim. Existe democracia em muitos países, principalmente no Brasil. Democracia de se dizer e até, às vezes, de se fazer muita coisa que não se deveria. A gente observa, por exemplo, aqui que as pessoas hoje vão para a rua fazer manifestações, supostamente para defender a educação, quando, na verdade, o que elas estão querendo é atacar as instituições, atacar as pessoas que representam essas instituições, liberar criminosos condenados, como no caso do ex-presidente Lula, que muita gente diz até que é um fetiche, mas que é preciso a gente não se abater com essas críticas. Nunca deixe de protestar contra essas pessoas, porque o que elas querem mesmo é constrangê-lo, é fazer com que você não diga a verdade, não diga o que pensa. Aqui mesmo no canal eu tenho recebido muitos ataques, muitas agressões gratuitas, completamente gratuitas. Tem, inclusive, eu queria só citar o caso de uma única pessoa. Quando a gente faz um vídeo, você observa lá que tem inúmeras pessoas dando like, curtindo o vídeo, porque isso faz com que o canal fique qualificado junto ao YouTube. Mas tem um único elemento que vai lá e dá o dislike. Um, apenas um. Isso na grande maioria dos vídeos. Porque é uma pessoa específica que tem alguma coisa contra você, que não tem nada a ver com o conteúdo do canal, é uma coisa pessoal, dirigida, para atingir-me como jornalista. Quer dizer, eu sei, inclusive, de quem se trata, não é? Mas isso é uma coisa que não nos interessa. Isso não nos intimida, absolutamente, não nos faz entender como se realmente fosse um dislike em função do conteúdo. É um dislike em função da questão pessoal. Mas retomando aqui o fio da nossa narrativa, e as pessoas vão para a rua. A educação brasileira, o presidente descontingenciou 5 bilhões de reais da educação brasileira. 5 bilhões e 800 milhões. O descontingenciamento é, na verdade, um retardamento do envio das verbas. Quer dizer, nesse momento, o país enfrenta dificuldade e essa verba será repassada em outro momento. Quer dizer, até setembro, segundo a garantia do ministro Weintraub. Mas o que essas pessoas querem é protestar em favor da educação? Não. O que elas querem é protestar para atacar as instituições. Por quê? Porque no governo dessa anta de Garanhuns, que está presa lá em Curitiba por crimes de corrupção, foram descontingenciados recursos para a educação? Não. Foram cortados 20 bilhões e 430 milhões de reais. Anote aí, 20 bi e 430 milhões de reais. Ninguém disse nada. Eles não foram para as ruas, esses estudantes mascarados com o cara pintada de... Eles tinham um nome aí, Black Blocks. Outros têm uns bichos aqui, um negócio na testa, que botam Lula livre. Isso não é protesto pela educação. Porque se fosse, eles também teriam protestado no governo da senhora Dilma, que em 2015 simplesmente cortou em recursos diretos para a educação brasileira 10 bilhões de reais. 10 bi bilhões de reais. E 800 milhões. Eu coloco sempre a fração, tá bom? E ninguém disse nada. Eu até perguntei. Eles estavam na época protestando contra o aumento da passagem de ônibus em Teresina. Dilma tinha subido 10 centavos a passagem de ônibus. Estava todo mundo lá na rua, ocupando a Avenida Freire, se era fim. Teve até morte nesse período de estudantes por conta de atropelamento. E eles foram lá protestar. Mas não disseram nada em relação aos 10 bi e 800 milhões que a Dilma tirou da educação. Então as pessoas têm esse negócio, essa coisa de querer simular o lado negativo dos outros, acusando as pessoas do que elas fazem. Então a história do Exército Brasileiro é uma história gloriosa. A Segunda Guerra Mundial foi determinante para que as forças armadas do nosso país manifestassem a sua grande capacidade de reconquista e de luta pela democracia. Nós vimos isso. Tem personagens que se destacaram. Eu quero citar aqui o caso do sargento Max Wolff, que inclusive foi morto em combate na Itália por conta da bravura. O Joel Silveira, que é um dos grandes jornalistas brasileiros já falecido, escreveu várias crônicas sobre ele. E a crônica que fala sobre a morte do sargento Max Wolff é uma coisa belíssima. Você pode acompanhar nesse documentário produzido pelo Genetor Moraes Neto. Também já faleceu, mas era um grande jornalista brasileiro. sobre o Joel Silveira, quando se relata a morte do sargento Max e quando se relata também e principalmente essa questão da retomada democrática mundial, depois que os nazistas haviam se apoderado de praticamente toda a Europa, provocaram 55 milhões de mortes no mundo inteiro. E o Brasil foi lá. A FEB é a nossa força expedicionária brasileira. Eu digo assim porque outro dia eu conversando com um estudante universitário e perguntei se você já ouviu falar da FEB? E já perguntei a várias pessoas. Não sabem o que é. Um disse, não é a Federação da Extrema Brasileira. Federação da Extrema Brasileira. Não fala sério. Força Expedicionária Brasileira. As pessoas... Você quer dizer, mas pergunte o que foi a ditadura militar. Ah, ditadura militar, porque aquilo não prestou, aquilo... E, no entanto, existem também algumas nuances positivas. O desenvolvimento, o surto de desenvolvimento de infraestrutura que ocorreu no Brasil. Em todos os estados, as pessoas dizem, olha, os governadores foram determinantes no milagre brasileiro. Não, foi o governo federal. Foi o governo do presidente Médici, foi o governo do general Ernesto Geis. E somente a partir de 76, 77 é que as coisas realmente começaram a degringolar na economia mundial por conta da alta no preço do petróleo em função das guerras lá do Oriente Médio, chamadas Guerras Santas, que permanecem até hoje entre eles lá. O que eles dizem, né? As intinfadas inúmeras. Eu me posiciono da seguinte maneira. Precisamos valorizar o que tem valor. A história, conhecer a história do Brasil para poder nos posicionarmos sobre o momento atual, porque senão nós vamos ficar seguindo o que diz essa imprensa panfletária. Revista Veja, Rede Bandeirantes, ridículo o posicionamento do senhor João Saad, que por sinal, isso não tem nada a ver, mas poderia muito bem ser usado para caracterizá-lo negativamente. Quem é o seu avô? Seu avô é Ademar de Barros, o João Saad da Rede Bandeirantes. Ademar de Barros era o elemento que dizia rouba, mas faz. De quem se dizia? Porque ele próprio fez questão de disseminar essa imagem dele em São Paulo. Ele foi governador na época do Estado Novo e depois se elegeu no período democrático, disputou eleições presidenciais contra Juscelino, contra Jânio, se tornou uma referência nacional do rouba, mas faz. É o avô do João Saad. Quer dizer, hoje eu vejo aí as pessoas agredindo a primeira-dama, Michele Bolsonaro, porque a avó, em 1988, foi presa por tráfico de drogas, mas hoje é uma senhora de quase 90 anos de idade. Ah, os tios, e o presidente respondeu muito bem. Quer dizer, se procurar pode até aparecer mais, em toda família tem problema. O que importa, no caso, que deve ser avaliada é a conduta da pessoa que está à frente de determinada ação pública, no caso da primeira-dama, que está à frente das ações sociais do governo federal. Quer dizer, não é uma coisa correta o que faz essa extrema imprensa, como se diz por aqui agora. Mas nós temos ainda o caso de vários órgãos que se mancomunam com esse estado de coisas beligerante para tirar o país dessa tentativa de soerimento. A Folha de São Paulo, outro jornal que é lamentável essa postura. Então, eu acho que é valorizar o que tem que ser valorizado. Nós temos o Exército Brasileiro, temos as Forças Armadas, temos generais de grande valor, não é? Se você pesquisar, eu, inclusive, tenho aqui uma recomendação para te dar. O João Baroni, olha só, o João Baroni, ele é do Paralamas do Sucesso e é também um grande escritor, é uma pessoa que tem, assim, uma concentração muito forte em torno das conquistas do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Porque o avô foi combatente, não é? E tinha muitos guardados, muitas coisas no seu baú de memórias e também num baú físico que havia lá numa dispensa da casa depois que o avô dele faleceu. E ele, rememorando as conversas que teve com o avô, vendo lá esse baú de guardados, ele resgatou histórias incríveis na Segunda Guerra Mundial. E aqui você vai saber, olha, nesse livro é muito bacana, tá? Sobre a história desse homem, uma parte dela, porque no outro livro ele traz mais coisas, e também sobre a própria participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a importância que se teve. E aí eu rapidamente digo o seguinte, era um momento em que as forças, eu digo, do terror, as forças da maldade estavam reunidas no eixo, que era sob o comando de Hitler. E a Aliança Democrática, não é? Os aliados estavam reunidos sob o comando da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então esses foram os que nós integramos, os aliados. E fomos lá lutar contra o eixo, contra as forças do mal. E lutamos e trouxemos a vitória. Quando chegou aqui foi bom. O que foi que isso trouxe de bom para o Brasil? Primeiro, a redemocratização. Porque depois, em 1945, quando terminou a Segunda Guerra, em maio de 1945, e é importante ressaltar isso aqui, que o Brasil, quando os pracinhas chegaram, quando a FEB voltou, senta a pua! Era os aviadores brasileiros, né? Senta a pua! Então realmente, tinha uma mensagem aqui chegando, tivemos tudo isso aí. E ninguém diz nada, ninguém fala. Se esqueceram da história do Brasil, porque é de bom. Quando voltaram, o que aconteceu? Democracia, eleições diretas, pode não ser o melhor, não é? Mas é a nossa democracia. E nós temos aprimorado essa democracia, permitindo, inclusive, que vândalos, delinquentes, saiam às ruas para mentir, para gritar sobre coisas que ele não entende absolutamente nada. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. E lembre-se, jornalismo é falar a verdade, principalmente, como dizia o Jorge Orwell, uma das grandes vítimas do comunismo na história do mundo. Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. E aí E aí E aí E aí